Momento, futebol é momento. Zé Elias, Diego... Everson. Ou Everson? Everson. Fábio Sormani. Everson. Pedro? Pô, que eu vou escutar do Sormani, Everson. Tu não queria dizer o Everson, era isso? Meu Deus do céu. Tu vai ter que falar, Pedro. Não, eu falo meio com vergonha, porque... É uma pauta quase que diária. O Everson faz uma defesa, o Sormani me manda mensagem. As pessoas não sabem. Manda um emojizinho, sabe? É uma brincadeira. Facincane. Diego Alves. Eu vou com Facincane. Para não ser unanimidade, tá bom. Para ele não ficar sozinho. Mas ganhou o Everson. Então, Islay e Mariano, essa aí eu vou até abrir. Eu vou de Mariano. Facinca, vamos rodar o contrário. Não há necessidade. Exato, não há necessidade. Mariano. Pedro? Mariano, mas... Vamos parar de achar que o Isla é essa baba aí que todo mundo fala. Se todo mundo finalizesse bem as bolas que o Isla deu na quarta-feira, talvez o Flamengo pudesse ter sorte melhor. Mas eu vou de Mariano. Tá bom, justificou e foi no Mariano. Eu gosto assim. Sormani. Mariano. Bom, não tinha necessidade, né, Zaynish? Tem, não. Tinha necessidade? Pra mim, Isla. Então, tá bom. Então, voto aí no Isla, mas o Mariano fica na frente. A gente vai comparar a zaga. Como é que tá essa zaga? Essa zaga tá com o Rodrigo Caio e Natan na posição? Ah, Rodrigo Caio e Natan. Olha só. Rodrigo Caio e Natan. É, foi o que eu imaginei. Pedro, começa você aí agora. Rodrigo Caio e Natan Silva e Natan Silva. Você pediu pra analisar o momento, né? Momento. Facincani. Natan Silva. Independentemente do momento. Rodrigo Caio. Eu vou com... Gente, tô concordando muito com o Facincani. Não sei se isso é auspicioso numa sexta-feira, mas eu vou de... É auspicioso. É auspicioso, é do auspício. É de auspício. Tá, entendi. É perigoso, hein? Eu vou... É, pois é. É a segunda já. Tá, eu vou no Rodrigo Caio ali. Pelo menos uma foi ele que concordou comigo no Mariano. Por isso que eu falei primeiro. Mas eu vou de Rodrigo Caio também. Também, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio? É, eu iria de Natan se ele não tivesse falhado como ele vem falhando ultimamente. É, eu levei isso em conta. Falhou contra o Palmeiras, falhou contra o Cuiabá. Então, o momento, o Rodrigo Caio. Mas se ele não tivesse tido essas duas falhas... Excelente zagueiro. Eu votaria no Natan, mas ele comprometeu nesses jogos. Bom, é... Rodrigo, o Caio falhou bonito também naquele terceiro gol do Atlético Paranaense, hein, Sormani? Não vem jogando essa bola toda pra mim, não. É, também tem... Perde vinho. É, mas ele fala... Bom... E o Natan Silva vem decidindo bastante pelo alto, quando o Atlético precisa. Mas toca daí, Dani. Se não, a gente não vai... É, filho, é o seguinte. Eu não tenho a minha amizade com o Pedro. Eu vou votar no Natan Silva. Pronto. Mas não vai mudar, porque ficou 3x2 pro Rodrigo Caio. É isso. Tá bom. Mas pelo menos foi 3x2. Um pessoal muito amigo aqui nesse programa. Everson Mariano, Rodrigo Caio. Aí eu acho que não há necessidade mesmo, né? Léo Pereira e Júnior Alonso. Júnior Alonso. Júnior Alonso. Podemos seguir? Nenhuma. Lateral esquerdo. Pelo amor de Deus. Eu acho que lateral esquerdo também não vai ter discussão, não, hein? É, lateral esquerdo levando em conta o momento, eu vou de arana. É, eu acho que todo mundo vai, né? Felipe Luiz é meu amigo, gente boa demais, mas o momento hoje é do arana. E aí, formando também? Também, também, arana. Pedro. É, o Felipe Luiz vai pagar pela comparação. O momento, arana. Passa em Cane. Arana. Hum, agora chegou num lugar interessante de momento, né? William, Arão e Jair. Vou começar no Zé. Difícil, hein? Difícil, essa é difícil. Difícil porque o Jair tá jogando bem. Muita bola. Tá jogando muita bola. Jogou, inclusive, né? É. Tá jogando muita bola. Boiabá, né? É, cara. Pô, difícil isso aí, hein? O Arão também é a peça importante. Tá pra votar no Zé Ligues? Não, não, eu já parei. Talvez, pelo momento do Flamengo, o Arão também não tá tão bem. Pelo momento, já que é momento, eu acho que o Jair hoje entrega mais com o Arão. Então, embora os dois são ótimos jogadores. Eu também vou nessa daí do Zé. Pelo momento. Pelo momento do Jair, pelo momento. Se parar pra ver, vai ser difícil arranjar alguém lá do outro lado. O Jair, sólido como é, em evolução como é, decisivo como foi na última partida com aquele gol de cabeça, aparecendo, não é a primeira vez. Difícil? Se a gente fizesse um recorte ao Campeonato Brasileiro inteiro, talvez até abrisse um pouco mais pro Flamengo, mas... O que é que você escala amanhã, vai? Você tem que montar um time. Pra gente não fazer só o retrospecto, levando em conta... Mas aí sai do momento. Não, então, mas levando em conta... Não, vai levar o momento. É o momento, pra jogar amanhã. Pra jogar amanhã. Vou jogar contra quem? Jair. Não, o jogo de amanhã. Você quer mudar a cena? O Pedro já falou, Jair. Ah, o jogo de amanhã. Jair, Jair. Jair, Jair. Jair, Jair. O Willian Arão. Ah. Eu acabei de ver o seu telefone celular vibrar e eu olhei aqui, era a Gabriela. Ela mandou você votar no Arão. Acertei? Ela mandou uma mensagem. Não, não, não. Absolutamente. Não, não. O que ela falou? Ela falou que o Arão é um jogador extremamente importante e de bom posicionamento. Tá prejudicado pelo todo. É a mensagem dela. Nossa, ela tem uma visão semelhante à sua, né? Perjudicado pelo todo. Foi o que você falou agora há pouco. É, a gente conversa mais, né? Então, a gente... Ela concordou comigo. Não, não faz diferença. O Jair já acendeu ali, ó. O Jair já tá aceso. Por favor. Todo mundo foi. Só o Pedro. Mas o Pedro votou no Arão, se eu não tô enganado. Não, o Pedro votou no Jair. Jair? Não, não, não. Votei no Jair, Sormane. Ah, tá bom. Ele votou no Jair. Ele votou no Jair. Acendeu o Jair ali, ó. Tiago Maia e Alan. Alan? É. Eu gosto do Alan. Aí eu acho que é mais fácil. Eu vou de Alan também. Fácio em Cane. Alan. Pedro. Alan. Fábio Sormani. Eu vou votar com o coração, entendeu? Eu vou votar no Tiago Maia. É o menino da vila. Aliás, quando você faz um encontro entre Atlético e Flamengo, Atlético Paranaense e Flamengo, na verdade, era um treino do Santos, né? Era um treino do Santos. Porque o Atlético tá cheio de jogadores do Santos. O Flamengo também. Eu fiquei vendo o jogo lá. Demorou uma hora e quarenta e dois minutos hoje. Pra falar o quê? Mas você conseguiu. Fala o quê que eu consegui. Colocar o Santos no programa. Não, eu só falei isso. Quando joga o Flamengo e Atlético Paranaense, é na verdade... Ah, foi uma evolução, Dani. Foi bom. Uma hora e uma hora e dois. Ele quase conseguiu, Pedro. Ele quase conseguiu. Foi errado? Diego, Thiago Maia, Gustavo Henrique, Gabriel, Bruno Henrique, Cittadini, Nicão. Tem um outro lá também que eu esqueci qual que era. Tá cheio. É um treino. Vai pensando aí que a gente tem que fazer a votação aqui, senão não vai dar tempo. Alguém não votou no Thiago e no Ala? Eu já me perdi aqui. O seu nome foi falar do Santos. Deu Ala. Todo mundo já votou, Deu Ala, né? Então bota aí pra gente ver a sequência. Andrés Pereira e Zaratio. Pedro Ivo, começa essa aí. Ah, eu fico triste porque eu queria muito vantar o Andrés pelo que ele apresentou já de início, sem uma necessidade tão grande de adaptação. Mas ele acabou, entre aspas, sendo boicotado por uma insistência que eu acho errada do Renato. Por outro lado, o Cuca encontrou um Zaratio pela direita funcionando muito bem. Momento. Um Andrés que desde aquela partida contra o Juventude caiu demais. Zaratio. Vai, Sormani. Andrés Pereira. Andrés, o Andrés joga muita bola. Eu gosto muito dele. Muito dele. Pra mim, o Andrés. Eu vou de Andrés também. Aqui, ali... Não, isso eu concordo muito com o Sormani. Sim. Ele joga muita bola. O problema pra mim foram esses últimos quatro jogos quase boicotados. Não, o problema pra mim ali é o posicionamento, né? Porque ele aparece, inclusive, aqui, que é onde ele tá jogando, de terceiro homem de meio campo e não de segundo. Mas eu vou de Andrés, porque eu acho que ele apresentou muita coisa já desde que chegou no Flamengo. Fala, Pacinca. É, mas se for nesse comparativo, nessa posição, você poderia fazer um time e tudo bem. Ele ali na segunda parte do meio campo. Mas como vai comparar com o Zaratio, na função o Zaratio é melhor que ele. Então foi de Zaratio também. O Zé desempata. Não. Sim. Tá dois a dois. Dois a dois? Você tá me renegando aqui nesse programa, é isso? Não, eu acho que o Andrés é bom jogador, mas... Sai do muro, Zé. Não, não, não. Eu já tinha já. Pra mim, o Zaratio. Porque ele tá jogando na sua posição. O Andrés tá fora da posição dele. Então, beleza. Então acende o Zaratio aí. E vambora, que o tempo tá correndo aqui. Everton Ribeiro ou Nacho? Pra mim, Nacho. Nacho. Eu acho que não vai dar pro Everton Ribeiro, não, né? Facinca. Não. Inácio Fernandes. Vou de Nacho também. Acende o Nacho aí pra gente. Que fala bonito, gente. Bruno Henrique. Não, não, tá errado ali. Desculpa. Você quer trocar o quê? O Bruno Henrique tem que ser comparado com o Keno. Tava com o Keno. Eu não consegui nem ler quem tava do lado. O Keno. De acordo. Hulk e Gabriel. Ah, tá invertido. Tá invertido, tá invertido. Eu não tinha lido. Tá invertido. Vamos fazer Bruno Henrique e Keno, então. Facinca e começa essa. Bruno Henrique, óbvio. Eu vou de Bruno Henrique também, só pra não perder a possibilidade de concordar com o Facinca e o Bruno Henrique e o Keno. Outro patamar. Outro patamar. Pedro Ivo. Ai, 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 ai. Mas cabe muito a menção honrosa ao Keno, a evolução dele desde que voltou de lesão, hein? Fundamental nos últimos jogos. Mas vamos lá de Bruno Henrique, que é o Bruno Henrique. E agora? Agora é que a giripoca vai piar. Eu não sei nem se pode falar isso, já que você gosta de perguntar. Pra mim não tem nem comparação. É o Hulk. Pra mim não tem nem comparação. Não tem todo mundo de Hulk. Não tem comparação. Ele é o jogador da temporada. Ele é o jogador da temporada. O Gabigol não marca um gol desde o jogo contra o Santos. Ai, eu já falei pra ele o que ele tem que fazer. Gabriel, eu sou teu amigo. Eu gosto de você. Vá pro Twitter, mande uma mensagem de desculpas ao Santos, instituição e aos tantistas, você vai voltar a fazer gol. Os caras te praguejaram. Desde aquele jogo você não marcou mais. O Facincani não falou nada. O Facincani vai de Hulk também? Sim, Hulk. Zé Hulk. Hulk. Hulk, 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 Hulk. Como é que ficou, então? Então acende o Hulk aí. Vai ter o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique do Flamengo. Onze jogadores. Então quem é o favorito do jogo de amanhã? Do Atlético. É o que a gente vai descobrir agora. Roda, por favor, a nossa vinheta, querida. Que isso? Ah, vamos ver o time antes? Não, então vamos escalar o time em campo. É que eu achei que foi tão pouca gente do Flamengo que eu achei que nem precisava. Mas aí, ó. Eberson, Mariano. Mas seria legal cada um escalar o seu time. Rodrigo Caio. Quer mudar a pauta? A gente faz esse exercício pra amanhã. É, agora. Quer mudar a pauta? Se quiser, muda a pauta. Muda a pauta do programa. Mariano, Rodrigo Caio, Júnior Alonso Aranda na esquerda. Jair e Alonso no meio, com o Nátio e o Zaratio mais à frente. Fechando lá com o Bruno Henrique pelo lado e o Hulk centralizado. Esse é o time ideal, segundo os nossos comentaristas. Valeu, valeu.